A lei não prevê como registrar o método e como que eu faço, porque ela entende que é algo criado intelectual, como uma ideia, uma ideia que eu tenho de, tem uma ideia de lançar um foguete e tal, se essa ideia não sair da minha cabeça, eu não fizer uma patente industrial, um desenho, essa ideia não é protegível, ponto. E o método é muito baseado nisso, como ele é algo criado intelectual, por mais que tu passe para papel, alguns processos, você não consegue proteger isso, tá? A lei já está claro, métodos não é protegível, por exemplo, um conteúdo de um livro, você não consegue proteger o conteúdo com exclusividade, de uma forma, tu consegue a ideia daquele conteúdo, tu consegue de alguma forma proteger partes do texto. O conteúdo você consegue catalogar, o texto lá, colocar, catalogar, que é meu aquele texto, beleza, mas a ideia, a forma de fazer aquilo ali não tem como proteger, porque é algo que não é palpável. Ah, é um procedimento que eu faço assim, qualquer pessoa pode fazer aquilo ali e não tem como você, ah, eu tenho que erguer o braço duas vezes, o Aguinaldo vem e diz que tu tem que erguer duas vezes e meia, já mudou, entendeu? Ah, eu tenho que fazer o funil assim, assado, eu mudo o nome desse funil já é outro método, mas basicamente não dá para proteger porque a própria lei prevê isso, que não tem como proteger.